Olá, meus irmãos, após o Senhor a todos vocês, hoje nós estaremos falando sobre o assunto em que todos os cultos nós vemos alguém fazer, que é o quê? Pregar, pregação. E, para usar um texto bíblico hoje, eu gostaria de estar citando 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 2, que diz o seguinte, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. O que o apóstolo Paulo estava querendo dizer aqui ao jovem Timóteo? Paulo estava aconselhando aquele jovem pastor a ele ter coragem no ministério para exercer o seu chamado. Timóteo era um jovem pastor inexperiente que estava à frente de uma grande igreja. Timóteo, como o responsável de uma grande igreja daquela época, ele tinha claramente que receber aconselhamentos de alguém mais experiente do que ele. Aqui eu costumo dizer que já é um velho soldado que está acabando a carreira, dando conselhos a um jovem soldado que está entrando agora na guerra, que está entrando agora no exército, podemos dizer assim. Eu estou aqui com minha colinha, até porque eu tenho um problema de gravar as coisas, então eu tenho que escrever para ficar lembrando, para ficar lendo. Enfim, é isso. O que é a palavra pregar, pregação? A palavra pregar ou pregação é a grande tarefa básica e fundamental de transmissão da mensagem bíblica. Ou seja, pregar é anunciar o que está escrito neste livro. O pregador não inventa uma mensagem, ele prega uma mensagem já existente. Ou seja, o pregador não é um mensageiro de uma mensagem que ele cria. Ele é o mensageiro de uma mensagem que foi escrita aos homens pelo próprio Senhor. O pregador, o pregador, o pregador, o mensageiro, ele não vai divulgar algo que vem dele. Ele vai divulgar algo que vem do céu. Pregar, segundo as palavras de Pierre Marcel, é pregar a palavra de Deus não é uma invenção da igreja, mas uma comissão por ela recebida. Ou seja, nas palavras de Pierre, pregar não é algo que a igreja inventou. ministrar uma mensagem, divulgar uma mensagem, ser preletor de uma mensagem bíblica, não é algo que a igreja, o corpo de Cristo inventou. É algo que o próprio Senhor, o cabeça deste corpo, comissionou ao seu corpo, comissionou aos seus membros, comissionou aos seus seguidores. Martin Lloyd-Jones diz A pregação é a lógica em fogo. John Wesley proclamou a frase tão conhecida Ponha fogo em seu sermão, ou ponha o seu sermão no fogo. Resumidamente, pregar é anunciar um Cristo que batiza com fogo e livra o homem do fogo eterno. Pregar é anunciar um Cristo que batiza o homem com o Espírito Santo. Nós, na condição de salvos, nós temos o dever de levar essa palavra aos homens. Nós, como salvos, pelo verbo vivo, pela própria palavra viva, Jesus, Nós temos o dever de levar essa palavra aos ouvidos dos homens pecadores, que ainda não conhecem, ou que já podem até ter ouvido falar sobre ele. Só que esses homens precisam ouvir a própria palavra. A palavra que muda. A palavra que transforma. A palavra que te mostra o que deve ser feito. Os membros do corpo de Cristo, os seus seguidores, os seus servos, eles têm o dever de carregar essa mensagem por onde eles forem. Até porque a Bíblia é eficaz, ela é clara. E a Bíblia é o suficiente. Então, para concluir o nosso vídeo de hoje, pregar é anunciar um Salvador. Quem é esse Salvador? O próprio Filho de Deus. Pregar é anunciar um Filho de Deus que desceu do céu, se fez carne, andou entre nós, habitou entre o seu povo, foi rejeitado pelo seu povo. Pregar é anunciar um Cristo que foi à cruz do Calvário, foi ao sepulcro, ressuscitou, e um dia vai levar para si uma igreja gloriosa. Pregar é anunciar as boas novas de um Deus criador de todas as coisas. Pregar é a tarefa de todo membro da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse foi o nosso vídeo de hoje. O meu desejo é que Deus te abençoe muito, e que você possa crescer muito na graça e no conhecimento. Deus te abençoe. Tamo junto. É nóis.